Vira, vira é um chato Vira, vira esse mosquito Vira, vira é do mal Vira, vira esse mosquito Vira, vira é o perigo Vira, vira esse mosquito Vira, vira ele é da gangue Vira, vira ele é da zirra Vira, vira o pneu Vira, vira o baldinho Vira, vira a bacia E acaba o mosquitinho Vira, vira o tambor Vira, vira o galão Vira, vira para baixo Esta é a solução Esse mosquito da zica e da dengue Não escolhe casa, não escolhe gente Canos e ralos, calhas e becos Devem ser limpos, devem ser secos E a caixa d'água deve estar tampada E qualquer coisa que acumule água E o pratinho do vaso, olha a dica Enche de areia que não tem zica Vira, vira que não pode É deixar água parada É um saco esse mosquito Vem cá, gente, esse mosquito Traz a dengue esse mosquito Traz a zica esse mosquito Vamos acabar com esse mosquito Eliminar esse mosquito Exterminar esse mosquito Extinguir esse mosquito Vira, vira o pneu E vira, vira o baldinho Vira, vira a bacia E acaba o mosquitinho Vira, vira e acaba O tema dessa música É aquele tema de você virar Ela tem esse vira, vira Porque você vira para escorrer a água Dos recipientes, das embalagens Do vaso, da bacia Então é o vira, vira Você vai botando toda aquela água Para escorrer Porque a ideia era conseguir Que todos os potinhos da casa De todo mundo Fossem virados Esvaziados Porque é nessa água Que o mosquito da dengue Bota os ovinhos dele Se a criança percebe a coerência Ela passa a ser um militante Daquela causa Da forma dela Pai, não fala no celular Dirigindo Ô mãe, olha aqui Você deixou a água no vazio E por aí vai Ela tem que entender O que é aquilo Como é que aquilo funciona Para ela passar a ser Mais uma pessoa que está ajudando Qualquer campanha Que a gente precisa Que a população Tenha essa consciência Você começar pelas crianças É a melhor maneira Criançada Vocês que tem os olhinhos Bem atentos Foquem bastante, tá bom? E avisa a gente Se tem algum probleminha De água parada, tá bom? Façam uma expedição Na casa de vocês Chamem toda a família Para procurar Onde que pode ter Uma larvinha desse mosquito E vamos acabar com eles Vira, vira a bacia E acaba o mosquitinho Vira, vira e acaba Acaba o mosquitinho E vai, vira e acaba o mosquitinho E vai, vira e acaba o mosquitinho E vai, vira e acaba o mosquitinho